Falar com as pessoas sobre Jesus parece difícil, e pode até ser, mas se você começar a viver em missão, isso será muito mais fácil. Sua missão é aquilo que Deus quer para a sua vida, exatamente algo que você foi criado para fazer. E como você vive em missão? Bom, é fácil. Ore, conecte e responda. Ore para entrar na presença de Deus e ser cheio com o Espírito Santo. Conecte-se com o mundo ao seu redor, sendo simplesmente você mesmo, deixando que o amor, a alegria, a paz, a paciência, a gentileza e o domínio próprio fluam através de você. Responda ao que o Espírito Santo está pedindo que você faça. Entenda que Ele já está trabalhando nos corações das pessoas ao seu redor, e esteja pronto para os momentos que Ele cria para orar com alguém, contar sua história, explicar o Evangelho ou convidar as pessoas para a igreja. Viver em missão é algo simples, mas muito poderoso, e é algo que fica muito claro também no livro de Atos na Bíblia. O melhor de tudo é que não há nenhuma pressão nisso. Deus cuida de tudo. Continue assistindo se você gostaria de saber mais.